Aviso o povo quando o dia é de copa Aviso o povo quando o dia é de copa Minha alegria vai com a seleção Olha o grito de gol, olha o grito de olé Também me sinto com a bola no pé, pé, pé Olha o grito de gol, olha o grito de olé Também me sinto com a bola no pé, pé, pé Quero ver bola rolando, eu quero bola pra frente Eu quero ver a emoção de um povo sempre presente Vem pra gritar, junto é campeão Aviso o povo quando o dia é de copa Bate mais forte o meu coração Aviso o povo quando o dia é de copa Minha alegria vai com a seleção Aviso o povo quando o dia é de copa Bate mais forte o meu coração Aviso o povo quando o dia é de copa Minha alegria vai com a seleção Olha o grito de gol, olha o grito de olé Também me sinto com a bola no pé, pé, pé Olha o grito de gol, olha o grito de olé Também me sinto com a bola no pé, pé, pé Quero ver bola rolando, eu quero bola pra frente Eu quero ver a emoção de um povo sempre presente Vem pra gritar, junto é campeão Meu coração é verde e amarelo Ha-ha!